Expo Trade Convention Center Chegando aqui no local do show, Expo Trade Convention Center São nove e meia da manhã, já tem o povo aqui esperando Aí caiu Filmar eles estavam ali e agora estão aqui comigo Valeu cara Aí segurança Segurança Oasis 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 Os O que é isso? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.